Venho trazer novidades do Mercado Livre, mudanças, e é coisa boa, olha só, vamos comemorar, vamos soltar rojões? Hoje é a boa novidade do Mercado Livre. Eu sou o Alex Moro, especialista e vendedor há 16 anos no Mercado Livre e outros marketplaces, e hoje eu venho com boas novas. O Mercado Livre, ele é o maior shopping da América Latina, o Mercado Livre investe bilhões em tecnologia, em logística, principalmente no Brasil, né, que é o maior mercado dele, e venho com uma novidade, que é uma ferramenta que vai ajudar você, eu, nós, vendedor, a vender mais, a converter mais e botar mais dinheiro no bolso. Gostou? Então faz o seguinte, fica atento, qualquer momento que você aprender algo, e se você for novo por aqui, você dá o like. Não precisa dar like agora não, mas se você já me segue, já sabe como funciona aqui, que eu entrego valor há 6 anos nesse canal, já dá o like aí, bora, sempre dando like. Bom, vou entrar aqui na tela do meu celular. Então, ó, vou abrir o aplicativo do Mercado Livre aqui, tô aqui numa conta aqui, pessoal minha mesmo, que eu uso pra comprar algumas coisinhas, é uma conta nova, fiz até algumas compras. Vou clicar aqui em mais, essa conta aqui tá no meu CPF, não tem nenhum anúncio nela, propositalmente eu fiz isso pra ver se tá aqui o Bio Livre, tá vendo? Então todo mundo tem o Bio Livre. O Bio Livre, só pra você entender, é uma ferramenta que é feita pra rede social. Então, uma ferramenta que é feita pra rede social, ela é leve, ela é rápida, ela integra, na verdade, com o Mercado Shops. Entregou com o Mercado Shops, você tem o Mercado Full, você tem a logística do Mercado Livre, você tem o Mercado Pago, e o mais legal, você consegue gerar conteúdos nela também. E com isso, você consegue ter uma presença. Quando alguém te perguntar, o que você vende? Ao invés de você mandar o link do Mercado Shops, manda da Bio Livre, põe no teu Instagram. Mas vamos lá, vamos lá entender melhor como funciona. Bom, tá vendo aqui, ó, Bio Livre, vou clicar aqui. Não ativei a ferramenta, deixei pra ativar aqui com vocês. Olha que legal. Aí você põe o que você quer, no caso aqui tá India Velas, olha como é que funciona. Mostra Instagram, Facebook e tal, o cara clica, faz um catálogozinho. É como se fosse um Mercado Shops da rede social, só que é mais leve, galera. Aceitar termos, criar meu Bio Livre. Vou clicar aqui, ó, um que vai ser a brechó do casal. Esse vai ser o nome da minha conta também. Vai ser uma conta que eu vou vender coisas da minha esposa, coisas usadas na nossa casa. Confirma, não poderia alterar depois, vocês viram, tá gente? Já confirmei, legal. Primeiro passo aqui, vou fazer configurações simples, só pra vocês... Fazer uma configuração inicial, pra gente entender também a ferramenta. É a minha primeira experiência com a ferramenta. Vou também dar minha avaliação aqui, tá? Gostei, até agora tá bem simples. Gostei da proposta da ferramenta, ela... Por ser da rede social, o que eu gostei, ela é mais leve. E ela entrega com o Mercado Shops. Esse que é o melhor. Ela é um Mercado Shops da rede social. Complete os dados. Coloque o nome e uma descrição para as pessoas verem a entrar na sua loja. Coloque aí uma foto. Escolher foto. Uma aqui, vou pegar... Colocar pra cá, ó. Isso aqui é uma loja. No caso, um brechó. Título do seu bio livre. Brechó do casal. Descrição. Melhor, vou lá então fazer a diretora agora. Então, vamos lá aqui. Vou abrir aqui, ó. ChatGPT, então, bora lá, pô. Fazer o vivo aqui, ó. Entrei no ChatGPT, vou dar um login. Vem vindo ao nosso brechó online. Escreva tesouros únicos selecionados pelo casal. Repete os estilos e histórias. Dê uma nova vida às peças vintage. E garanta um toque de charme sustentável ao seu guarda-roupa. Gostei, manda pra usar o guarda-roupa. E faça a frase usando produtos no geral. Olha só, adorei, hein? Olha como ficou, galera. Vou colar aqui, olha como ficou. Bem-vindo ao nosso brechó online. Descubra uma variedade de produtos únicos selecionados pelo casal. Repletos de estilo e história. Dê uma nova vida a itens vintages e garanta um toque de charme. É que aí só cabia 200. Coloca aqui, então. Com ótimos preços. Perfeito. Aí vem aqui, né? Dá um espaço. Aí, ó. Perfeito, hein? Show, adorei. Agora ficou bom, hein? Contato e redes sociais. Vamos adicionar aqui uma rede social, então. Legal. Coloca só o Instagram. Então, arroba. Alexmouro. Alexmouro.efeito. Só pra gente ir testar. Salvar. Links gerais. Adicione o link. Ah, legal. Posso colocar o blog e tudo mais. Beleza. Deixe sua página mais completa. Então, posso incluir anúncios. Bom, vamos lá. Vamos publicar. Vamos ver como ficou. Publicar. Olha lá. O URL. Bom, vamos ver aqui. Vou dar copiar. Então, o cara que clicou lá no Instagram vai abrir assim, ó. Bem-vindo ao nosso brechó online. Criável livre grátis. Aqui, ó, tem o Instagram. Deve estar publicando ainda. Você viu que legal? Rapidinho eu criei. Sabe aquele Linktree? O Biolink é tipo um Linktree. Só que ele vai reunir os teus produtos que você anuncia. Essa conta aqui era nova. Eu coloquei proposital pra gente colocar, criar um Biolink juntos aqui ao vivo. Se você tem uma rede social, tem que pegar esse Biolink e colocar no status do teu WhatsApp. Mesmo que você não tenha o Instagram. Alex, eu nem posto nada. Tudo bem. Então, poste no status do WhatsApp. Se você tem vergonha de anunciar o que você vende, você nunca vai ser rico. Se você tem vergonha de vender, você nunca vai ser rico. Primeiro, então, trabalha essa vergonha. E talvez o Biolink seja uma ótima oportunidade pra você conseguir resolver isso, hein? E aí, o que você achou do Biolink? Vai testar? Deixa um comentário. Eu vou ler os comentários. Eu vou responder todos. Se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo também que vai que surge uma pauta pro novo vídeo. Gostou? Ajudei em algo? Dá o like e eu te vejo no próximo vídeo. E aí, oi, 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 oi.